Visto a roupa há três dias. Boa noite, boa noite. Boa noite. Na porta da rua fofocando, gente. É tudo deserto. Olha aqui, a gente foi arrumada aí. Ah, o quê, meu amor? Ah, a polícia passar aqui para você. Já passamos. A gente entrou correndo. Boa noite, minha vizinha. Estou morrendo de fome. Por favor, bote um feijãozinho para mim, por favor, para eu comer, meu amor. Espera aí que eu vou botar na vasilha para você. Ah, meu amor. Obrigado, meu amor. Obrigado. Princesa, sempre me salvando. Que amo. Está estressado com o que, Gabriel? As pessoas enchem o saco no WhatsApp, ó. Não é que eu estou me amostrando, não. Para de encher o saco. Fica me pedindo coisas. Para de me pedir as coisas. Achar que eu sou rico. Quer pegar dinheiro no meu chão? Nada aqui. Vai achar que fica me pedindo arroba. Fica me pedindo dinheiro. Está estressado. Achando que eu estou cheio de dinheiro? Não. Vai ser excluído daqui, Biel. Não vai dar nada. Não, não, não. Não tem nada aqui. Eu não sou filha de cedo santo, rapaz. Não é, princesa? Aqui, meu amor. Obrigado, meu amor. Não vale nada. Só porque que é arroba. Não vale nada. Nada, nada. Só por causa da arroba, viu, gente? Agora, tá para ver uma pessoa que tem roupa discreta. Só tem essa roupa, minha avó, tudo florida. Tudo assim. Só no zap, essa hora, conversando com o novinho e tal. Mandando mensagem, mandando nudes, pererê. Boa noite. Você foi e agora só que o cara, o pintor, teve aquele procurando. Olha para isso, gente. Aí eu queria saber, eu mandei ele vir amanhã de manhã. Viu, filha? Com zap, mandando até já aprender a mexer, né? Tirando onda. Tchau, tchau.